Música Tive razão, posso falar, não foi legal, não perguntei E vou preste de chorar agora, e em pensar que não tem que só dor Vamos, pra mim tá tranquilo, vou voar, o clube de partida Vou dançar e conhecer a minha vida, de poder onde estou E você sabe como é que é, eu vou Mas estou querendo contar quando você quiser Música 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 Música